Já está! O favorito do nosso passeio pelo Parque dos Poetas! Lindo, 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 lindo! Cala-te! Posso começar? Outra vez? O que é que estás a fazer, Magda? Então vá! Já vai 27 segundos! Posso começar? Dolei já o poema? Sim! Então eu vou ler um poema que se chama... Não é um poema! Quer dizer, é um poema, mas eu não vou ler o poema todo! É um recerto! Que é de buscar os ar e o chante e chama-se Estrela da Tarde! Eu vou ler só um bocadinho porque ele é muito extenso! Quando nós nos olhámos, tardámos no beijo que a boca pedia E na tarde ficámos unidos ardendo na luz que morria Em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste o sol amanhecia Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia Meu amor, meu amor, minha Estrela da Tarde Que o guarde amanheça e o meu corpo te guarde Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Se tu és a alegria ou se és a tristeza Tão bonito! Tão bonito! Tchau! Tchau!